Boa noite, família MPP. Tudo bem? Está se preparando para o Banco do Brasil e não consegue aprender matemática? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E nesse vídeo de hoje, vamos dar início a uma série de aulas voltadas para esse concurso. Onde vamos ensinar, passo a passo, como estudar matemática. Por que, pessoal? Sabemos que a maioria dos alunos tem dificuldades em matemática. Por que? Estudam de forma errada, de forma equivocada. Então, eu vou te dar aqui, antes de começarmos a quebrar as questões, algumas dicas que com certeza vão te ajudar, vão melhorar o seu rendimento. A primeira delas, que todo mundo sabe, não utilize calculadora. Tira a calculadora aí do seu quarto. Não utilize calculadora. Por que, pessoal? Provinha do Banco do Brasil é uma provinha carneceira. Tem matemática. Tem matemática financeira. Tem estatística. Então, se você tiver o vício da calculadora, com certeza você vai se machucar. Lágrimas vão rolar no dia da prova. Então, não utilize calculadora. Já tira isso da sua vida. Cara, mete a mão. Faz a conta. É estudante raiz. É a verga. Tem que treinar a continha. Beleza? Outra dica, também muito importante, é a matemática básica. Não tem como você estudar matemática para concursos sem saber matemática básica. A matemática é do ensino fundamental. Conta com vírgula, divisão com vírgula, frações, potências. Cara, não tem como. Não tem como. Então, a primeira coisa que você vai fazer é relembrar toda a matemática básica. Aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar até um curso gratuito para vocês. Que fizemos com muito carinho, que está aqui no YouTube. Então, é fundamental que você saiba matemática básica. Você relembre toda essa parte aí da tieteteca. Porque a matemática pune. Não tem como você saber equação. Não tem como você saber, né, perdão. Função do segundo grau, se você não sabe equação do segundo grau. Não vai rolar. Não tem como, por exemplo, você estudar logaritmo exponencial, se você não sabe potência. Então, o problema não está aqui na frente. Está lá atrás. Só que o aluno não entende. O aluno, ele só sabe reclamar. Só sabe reclamar, revoltado, falando. Por que cai matemática em concursos? Pô, caramba. Porra. Ah, não vou fazer esse concurso não. E vai deixando. E chega uma hora que você deixa de realizar um sonho. Porque você não quer enfrentar a matemática. Então, pessoal, siga todas essas orientações. A gente passei duas. A calculadora e a matemática básica. Outra situação também importante é você olhar o edital. O que cai, o que costuma cair na sua prova. Como estamos falando aqui de Banco do Brasil, a ideia é que você olhe os editais passados e você vai ver que muitas matérias se mantêm. Muitos assuntos ali, independente de ter mudado a banca, se mantêm. Então, é importante que você trace um planejamento mediante a esses editais. Porque, com certeza, no novo edital vai manter alguma coisa ali. Geralmente, mantém aí 90%. Então, você já vai estar na frente aí de muitas pessoas. Legal? Então, isso é muito importante. Você ter planejamento, olhar lá os editais anteriores e focar naquilo ali, no que sempre cai. E, por fim, não coloque a carroça na frente dos bois. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Porque, ah, Marcão, peguei um monte de prova do Banco do Brasil. Caramba! É coisa de louco. Pô, não sei fazer nada. Estou desesperado. Pô, com certeza. Você está queimando. Você está pulando etapas. Não pule etapas. A ideia aqui é essa. Matemática básica. Você vai fazer lá. Vai relembrar toda a matemática básica. Depois da matemática básica, você vai usar a teoria aplicada a alguns exercícios. Que estão ali no edital passado. Você vai focar nessa teoria. E, depois que você estiver firme, tranquilão, Você vai começar a resolver questões da banca. E, depois, questõezinhas de provas anteriores. Pessoal, não pule etapas. Ah, Marcão, estou fazendo um simulado do tio Zezé. Pô, estou errando tudo. Com certeza. Você está pulando etapas. Você está indo para o exercício. E, isso aí, com certeza, vai te prejudicar. Então, não faça isso. Legal? Eu precisava ter essa conversa. Porque, realmente, se você não seguir esses passos, Você não vai ser aprovado no Banco do Brasil. Legal? Agora sim, pessoal. Trocamos uma ideia. Agora, de verdade. Tudo lindo. Olha aí na telinha. Energia lá em cima agora. Vamos lá. Agora, vamos que vamos. Bebê, como estudar matemática, parte 1. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Se você está fechado com matemática para passar, Coloca aí a hashtag. Já viralizou. Somos todos MPP. Coloca aí no bate-papo. Somos todos MPP. Recadinho de sempre, pessoal. Baixe o material da aula e inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Repetindo. Repetindo. Baixe o material da aula. Está aqui na descrição do vídeo. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Marcão, como eu faço para se inscrever aí no canal? É muito fácil. Aqui embaixo tem um botãozinho vermelho. É só você clicar. Legal? Lindo demais? Agora, pessoal, trocamos uma ideia. Agora é de verdade. Vamos lá. Primeira questão é de progressão aritmética. Sempre cai uma dessa no Banco do Brasil. Primeiro passo, pessoal. Vamos aplicar o método das marcações. Que é o famoso método dos 50. Com essas marcações, quando a gente marca no texto, na questão, as palavras-chave, já temos ali 50% da questão. Já sabemos o que o probleminha quer. Então, vamos lá. Os números, está aqui, x mais 1, 2x menos 1 e x mais 5, nessa ordem, são os três primeiros termos de uma progressão aritmética. O quarto termo dessa progressão aritmética é, então, com o método dos 50, já sabemos que é uma PA, uma progressão aritmética, e ele está pedindo o quarto termo. Legal. Aí, pessoal, para matar a questão, vamos relembrar uma propriedade. Uma propriedade muito importante. Que propriedade é essa, Marcão? É a propriedade do termo central. Vamos lá. É a propriedade do termo central. Anota aí, caneta e papel na mão. Todo termo central de uma PA Todo termo central de uma PA Todo termo central de uma PA É igual à média Dos caras que estão do seu lado. Então, o termo central É igual à média Dos caras que estão ao seu lado. Quem seriam os caras que estão ao seu lado? Seria o x mais 1 E o x mais 5 Legal. Seria o x mais 1 E o x mais 5 Então, essa propriedade é válida para PA Termo central de uma PA Então, todo termo central é igual à média dos caras que estão do seu lado. Então, vai ficar no papel 2x menos 1 É igual A x mais 1 Mais x mais 5 Dividido por 2 Não pode esquecer que é a média Legal? Não pode esquecer que é a média Opa! A caneta ficou aqui um pouco grossa Voltou ao normal Deixa eu até voltar aqui É o inimigo agindo aqui na nossa aula É, meu irmão Vamos lá Então, é isso aí, pessoal Termo central 2x menos 1 É igual A média dos caras que estão ao seu lado Então, x mais 1 Mais x mais 5 Isso tudo dividido por quanto? Por 2 Não pode esquecer de dividir por 2 Aí, vamos lá, pessoal Matemática básica É o que eu falo para vocês Lembrou da propriedade? Mas, uma hora, a matemática básica vai te pegar Olha aí Continha da tia Teteca O 2 está dividindo Então, com certeza, ele vai passar para o outro lado o quê? Multiplicando Cabeça de gelo Vai ficar 2 Que multiplica 2x menos 1 É igual Aí, eu vou somar ali Letra com letra e número com número x mais x vai dar 2x E 1 mais 5 vai dar 6 Beleza Distribui Se não, tu se ferrói Vou aplicar aqui a distributiva Então, ficaremos ali com 4x menos 2 Igual a 2x mais 6 Letra de um lado e número do outro Não é isso? Vai ficar 4x 2x menos 2x Igual a 6 mais 2 Beleza Simbora com a continha Como é que vai ficar agora ali, pessoal? Eu tenho toque, ó Tem que estar tudo igual Essa mesa está meio bugada É o inimigo agindo Vamos lá Resolvendo agora ali a continha Vai ficar 4x menos 2x Vai dar 2x Zero trauma 6 mais 2 é 8 Então, x vai ser igual a 8 Dividido por 2 8 dividido por 3 vai dar quanto? 4 Legal Essa é a resposta? Não. Agora eu vou substituir aqui, para encontrar os números. O primeiro é x mais 1. Então, se o primeiro é x mais 1, quanto vale esse cara? O x vale 4. Então, se o primeiro é x mais 1, então, esse cara aqui só pode ser quanto? 5, né? O primeiro só pode ser quanto? 5. x mais 1 vai dar 5. 2x menos 1. 2x menos 1. O x vale 4. Então, 2 vezes 4, 8. 8 menos 1, 7. x mais 5. Quem seria o próximo? 4 mais 5, 9. Legal. Então, eu já tenho ali a minha sequência. O primeiro é o 5. O segundo é o 7. e o terceiro é o 9. Pergunta aos senhores. Quem seria o quarto termo? Vamos lá. Coloca aí no bate-papo para mim. Estou aqui no cantinho. Vou tomar uma água. Vamos lá. É uma PA. A PA é constante. Não é isso? De 5 para 7, aumentou 2. De 7 para 9, também aumentou 2. Então, o próximo tem que aumentar 2, né? Uma PA. Então, 9. mais 2 vai dar quanto? 11. Então, o quarto termo da minha PA seria o 11. Legal? Olhando lá as opções, qual seria o gabarito? Vamos lá marcar o V da vitória? Letra A. V. Aprovado no BB. Lindo demais, né? Passamos agora para a segunda questão. Da PA, passamos para uma outra questão. Agora, de função do primeiro e segundo grau. O Banco do Brasil adora funções. Sempre cai também uma questãozinha sobre funções. Então, vamos lá. Método das marcações. Método dos 50 anelos. A raiz, presta atenção, a raiz da função f de x também é a raiz da função quadrática g de x. Se o vértice da parábola do gráfico da função g de x é o ponto menos 1 menos 25, então a soma A mais B mais C é igual. Vamos lá, pessoal. Já estou sentindo que nessa questão vai ter gritaria. Em outras palavras, lágrimas vão rolar. Então, segura aí. Vem tranquilo. Deixa o pagode rolar. Vem tranquilo. Tá? Eu sei que você já está em pânico, desesperado. Cebola no olho. Igual você está cortando ali cebola. Lágrimas rolando. Nem comecei ainda a parada e você já está aí abrindo o berreiro. Né? Tremeleira nas mãos, reclamando, falando que matemática não é de Deus. Cara, vem tranquilo. Que a gente vai chegar lá. Então, vou passo a passo aqui com vocês. Vamos lá. Zero trauma. Primeira coisa, pessoal. Olha lá no texto. Olha lá as marcações. Ele fala que a raiz da função f de x é também raiz da função g de x. Como é que a gente encontra a raiz de uma função? Basta pegar a função e igualar a zero. Então, muito simples. Eu vou pegar aqui 2x menos 8 e vou igualar a zero. Simples assim. 2x igual a 8. Tudo lindo. x vai ser igual a 8 sobre 2. x vai ser igual a 4. Agora, pessoal, eu já tenho ingredientes suficientes para montar o gráfico da função do segundo grau. Por quê? Eu já tenho o vértice e já tenho uma raiz. Eu já tenho o vértice e já tenho uma raiz. Deixa eu sair daqui porque vai cortar. Então, vamos lá. Olha que interessante. Vou colocar aqui o gráfico mais centralizado. Vamos lá. Vamos lá. O gráfico mais centralizado. Opa! Está torto, mano. É o inimigo agindo agora. Vou colocar aqui. O gráfico da minha função do segundo grau. Então, vamos lá. Sabemos que uma das raízes da função do segundo grau é 4. que a gente acabou de achar aqui. Não é isso? Ele fala que é a mesma raiz. Então, já sabemos que uma das raízes é 4. Então, já vou colocar aqui no gráfico. Uma das raízes é 4. E vou marcar aqui no gráfico o vértice. Quais são as coordenadas do vértice? Quando x é menos 1, o y é menos 25. Então, quando x é menos 1, o y é menos 25. Então, aqui seria a coordenada do vértice. Vamos lá, pessoal. Obrigatoriamente, o gráfico tem que passar pelo vértice e ele tem que passar por essa raiz. Então, o meu gráfico vai ter mais ou menos esse formato aqui. Ah, Marcão, está torto. Beleza. Na prova, você não vai ter nem espaço. O nosso gráfico vai ter mais ou menos esse formato aqui. segura a onda aí. Até que não ficou tão feio. Opa! Vamos lá. Ficou feio agora aqui no final, mas faz parte. Então, obrigatoriamente, ele tem que passar por esses pontos. Pela raiz e pelo vértice. Agora, eu vou colocar ali os valores. Ó, a raiz é 4 e o vértice, né, as coordenadas do vértice, menos 1 e menos 25. Para a gente matar essa questão, muito linda, né? Estou até arrepiado. Falta encontrarmos a outra raiz. Como é que a gente vai encontrar a outra raiz? A partir do x do vértice. Olha aqui, ó. IPC. Importante pra caramba. O x do vértice, ele está exatamente na simetria do gráfico. Então, o x do vértice, ele pode ser calculado pela média das raízes, ou seja, x 1 mais x 2 sobre 2. Beleza? Então, o x do vértice é a simetria. Então, ele está no meio. Então, ele pode ser calculado através da média das raízes. Vamos chamar essa raiz aqui, ó. de x 1. Opa! É o inimigo agenda. Vamos chamar essa raiz aqui de x 1. E a outra, que no caso a gente já sabe o valor, né? Que é o 4. vamos chamar de x 2. Beleza? Então, pessoal, como é que eu vou encontrar como é que eu vou encontrar a outra raiz? Jogando ali na relação que eu acabei de colocar ali pra vocês, ó. x do vértice é igual a x 1 mais x 2 sobre 2. Aí, eu vou substituir, ó. Vou até resolver aqui em cima. x do vértice. Qual é o valor do x do vértice? É menos 1. Então, vai ficar menos 1 igual a x 1 mais x 2, que é 4, dividido por 2. Lindão! Tá dividindo. Vai passar pro outro lado multiplicando. Eu tô indo passo a passo. Ficaríamos aqui agora com o seguinte. Menos 2 é igual a x 1 mais 4. Quando eu jogar o 4 pro outro lado, ele vai negativo. Tia teteca. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Que x 1 é igual a menos 6. Legal, né? x 1 é igual a menos 6. Lindo demais. Então, já vou colocar aqui essa raiz. Beleza. Cara, se eu tenho as raízes e tenho um ponto, que no caso aqui é o vértice, já tem como eu encontrar a função. A malandragem, né? O aluno, na verdade, né? Perdão. Ele teria que lembrar da forma fatorada da função quadrática. Que é essa daqui, ó. y igual a que multiplica x menos x1 que multiplica x menos x2. Então, a gente vai brincar com essa formulazinha aqui pra descobrir o valor do a. A ideia é essa. Então, simbora. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal. Eu vou colocar as raízes e depois eu vou substituir os pontos, né? O que significa esse ponto aqui? Quando x é menos 1, o y é menos 25. Então, eu vou fazer aí dois procedimentos. O primeiro, eu vou substituir as raízes e depois eu vou substituir aquele ponto. Então, vamos lá. Substituindo as raízes, vai ficar y igual a que multiplica. Aí, troca o sinal porque é negativo. x menos x1. O x1 é menos 6. então, vai invertido. Vai ficar aqui mais 6. Porque menos com menos dá mais. O x2 não é mais 4? Então, ali vai ficar menos 4. Beleza. Agora, qual é o próximo procedimento? Eu vou substituir esses pontos. Eu vou substituir essas coordenadas desse ponto. quando x é menos 1, o y é menos 25. É só você lembrar. Função rima com o quê? Com substituição. Então, ficaremos aqui com menos 25. O y é menos 25. Igual a que multiplica x mais 6. O x vale menos 1. Então, vai ficar menos 1 mais 6. que multiplica menos 1 menos 4. Lindo demais. Menos 25 vai ser igual a A vezes 5. Porque menos 1 mais 6 é 5. Matemática básica. Eu estou te provando que você precisa da matemática básica. Vezes menos 1 com menos 4. Vai dar menos 5. 5. Menos 25 é igual a menos 25A. Multiplicando todo mundo por menos 1 vai ficar positivo, não é isso? Então, A vai ser igual a 25 dividido por 25 que vai dar 1. Agora sim, eu vou encontrar a minha função do segundo grau. a minha função quadrática. Eu já sei o valor do A. Quanto vale o A, pessoal? O A vale 1. Então, no lugar do A, vou até marcar aqui para você, eu coloco 1 e encontro a minha função quadrática. Vamos lá? vai ficar Y igual a 1 vezes X mais 6 opa, 1 vezes X mais 6 que multiplica X menos 4. O 1 está ali subentendido. Agora, pessoal, vamos lá. Para chegar na equação do segundo grau, eu vou aplicar distributivo. distribui senão você se ferrói. Distribui em cima e depois distribui embaixo. Vai ficar Y igual, vai ter que apertar aqui, né? Deixa eu até tirar aqui um pouquinho essa para apertar mais. Vamos lá, vai ficar Y igual a X ao quadrado menos 4X. Distribui em cima e distribui embaixo. Mais 6X menos 24. Agora, ficou lindo. Opa! Olha o inimigo agindo. Olha o inimigo agindo aqui na nossa caneta. agora, deu para botar ali certinho. Aí, pessoal, organizando a bagunça, ficaríamos com Y igual a X ao quadrado menos 4X com mais 2X com menos 4X com mais 6X vai dar 2X. Isso menos 24. Aí, ficou fácil, pessoal. já sabemos aqui, olhando a função, já temos como identificar, olhando a função, quanto vale o A, o B e o C. O A vale 1, o B vale 2 e o C menos 24. 24. O A vale 1, o B vale 2 e o C vale menos 24. Caramba, eu tenho toque, tem que estar certinho. Vamos lá, o A vale 1, vou colocar aqui, o A vale 1, pronto. O B vale 2 e o C vale menos 24. Como ele quer a soma, 1 mais 2 menos 24. Isso daí vai dar menos 21. Olhando o gabarito, resposta, olhando as opções, gabarito, a resposta seria a letra E de eu vou passar no banco do Brasil. legal? Então, pessoal, é isso aí. Deixa eu até voltar aqui, que eu sei que lágrimas rolaram, você já está aí desesperado, mas é isso aí que você vai encontrar no banco do Brasil. Então, todo aquele sermão lá no início, tem que estudar matemática básica, não usa calculadora, olha o edital, olha os editais anteriores, para ver as matérias, enfim, isso tudo, cara, você tem que colocar em prática, porque prova do banco do Brasil é uma provinha carneceira, é uma provinha carneceira. E, sim, bora, vou até molhar aqui a palavra, porque já vem mais uma aí, que vai ter gritaria de novo, mas é para o seu bem, né, é melhor você abrir o berreiro aqui, do que na hora da prova. Vamos lá, simbora. Considere as funções g de x e h de x com domínio reais asteriscos mais. Se h de 5 é igual a meio, então g de b mais 9 é um número real compreendido entre lindo demais, para tudo, né, para tudo. Pede um suquinho ou uma cervejinha e tira gosto, para tudo, para tudo, questão linda. Vamos lá, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? O que eu sempre falo? Função rima com o quê? Com substituição. Coloca aí no bate-papo. Função rima com o quê? Com substituição. Então, o que eu vou fazer na função h? Ele fala que h de 5 é igual a meio. Então, o 5 não está no lugar do x? aonde tem o x eu coloco quanto? 5. Então, vai ficar log de 5 na base b é igual a meio. Como é que a gente resolve esse log aí? É o princípio da voltinha, método MPP, princípio da voltinha. Todo log, ele pode ser transformado em uma exponencial. Então, esse logaritmo, ele vai virar uma exponencial, uma equação exponencial. A ideia é sempre essa. E para formar essa equação exponencial, vamos utilizar o princípio da voltinha. Esse elevado a esse é igual a esse. Sempre nesse sentido. No papel, b elevado a meio é igual a 5. Então, todo log, ele é uma exponencial disfarçada. Ele vira uma equação exponencial. É só você lembrar do princípio da voltinha. b elevado a meio é igual a 5. Sempre nesse sentido. Aí, pessoal, qual é a conclusão que nós chegamos? Que raiz de b é igual a 5. Só que eu não quero raiz de b, eu quero b. Então, para achar o b, matemática básica. eu vou ter que eliminar essa raiz. Para eliminar a raiz, eu tenho que elevar ambos os lados a 2. Aí, vai ficar b igual a 5 ao quadrado. b igual a 25. Zero trauma. Tranquilão. Já achei o valor do b. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou achar o que ele está pedindo. olha lá a marcação. Ele quer saber o g de b mais 9. Então, g de b mais 9 é a mesma coisa que g de 25 mais 9. Quanto é que dá 25 mais 9, pessoal? 34. Então, a pergunta é justamente essa. quanto vale g de 34? Essa é a pergunta da questão. Vamos lá. Função rima com o que? Com substituição. O 34, ele não está no lugar do x? Sim ou não? Então, aonde tem x, aonde tem x, eu tenho que colocar o 34. Então, ficaria assim. g de 34 é igual a log de 34 na base 2. Para achar o resultado do log, eu tenho que montar exponencial. Lembra? todo logaritmo é uma exponencial disfarçada. E como é que eu transformo o logaritmo em uma exponencial? Usando a técnica da voltinha, o princípio da voltinha. Vamos lá. Log de 34 na base 2, eu vou supor que o resultado é k. Tá? Então, log de 34 na base 2 é igual opa, é igual a k. Aí, como é que a gente vai encontrar o valor do log? Usando o princípio da voltinha. 2, só seguir a voltinha, 2 elevado a k é igual a 34. Então, ficaríamos ali, com 2 elevado a k igual a 34. Aí, pessoal, que vem a parada. 2 elevado a k é igual a 34. a gente tem que encontrar qual intervalo real está compreendida essa potência. E como é que a gente vai fazer isso, Marcão? Muito simples. Como ali a base é a 2, eu vou começar a escrever ali sucessivamente várias potências de 2 e verificar em qual intervalo se encaixa aquele valor ali, o 34. Vamos lá? Pega a visão. 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é quanto? 2. 2 ao quadrado. 4. Aí, vamos lá. O 34, ele está nesse intervalo? Ele está entre 2 e 4? Não. Então, vamos lá. 2 ao cubo. 8. 2 à quarta. 16. Ele tem que estar entre dois números. Entre duas potências. Ó, simbora, ele ainda não está compreendido. 2 elevado a 5. 32. 2 elevado a 6. 64. Para tudo. Por quê? Com certeza, o 34 está entre o 32 e o 64. Sim ou não? O 34. Vamos lá. Deu um probleminha aqui na caneta. O 34, com certeza, ele está entre o 32 e o 64. Sim ou não? Então, qual é a conclusão lógica que nós chegamos? Que a potência que nós estamos procurando, que é 2 elevado a K, ela está entre 2 elevado a 5. e 2 elevado a 6. Ou seja, o K, que é o expoente, ele está entre 5 e 6. Que é exatamente o que nós estamos procurando. Não é o valor do log? O K é o valor do log. Então, o K, ele está compreendido entre 5 e 6. Olhando lá as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra A, D, aprovado no Banco do Brasil. Marcão, eu estou desesperado. Realmente, eu cheguei à conclusão que matemática não é de Deus. você está aí tranquilão, quebrando as questões e eu estou aqui desesperado. Eu estou aqui desesperado, estou num tédio, está me dando até dor de cabeça. Cara, se eu te disser, se eu te falar que existe um método que ajuda milhares e milhares de pessoas, que vem aprovando muitos alunos e que pode transformar a sua vida, que pode te ajudar. nessa caminhada. Você vai falar o que para mim? Pô, Marcão, para mim, não tem jeito, não tem solução. Eu já fiz vários investimentos, já estudei em vários cursinhos. não acredito que esse método que você está falando possa me ajudar. Pessoal, vamos lá. Como é que eu posso provar para você que o que eu estou falando é verdade? Que esse método serve para qualquer pessoa. Mesmo que você tenha muita dificuldade em matemática, já tenha esquecido tudo. Enfim, começando ali totalmente do zero. e você pode ter a sua vida transformada. Como é que eu posso provar isso para você? Através de relatos. Através dos relatos dos nossos alunos. E para mostrar para você que tem jeito, que tem solução, olha esse caso de sucesso de um aluno nosso. Olha que legal, pessoal. Vamos lá. Para descontrair um pouquinho, porque isso aqui é o nosso combustível. É isso aqui que mostra que estamos no caminho certo. Que realmente o nosso objetivo está sendo alcançado. Que é transformar vidas e ajudar as pessoas. E isso pode acontecer com você. Vamos lá. Boa noite, tio Renato e tio Marcão. Está pequenininho? Aí eu vou falando aqui com vocês. Venho aqui agradecer a vocês porque através do método MPP consegui acertar 13 de 15 questões da prova do MP São Paulo. Adquiri o curso Aulão da Premonição e mesmo sendo por isso que eu falo que é para qualquer pessoa. Palavras do Lucas. Mesmo sendo um analfabeto em matemática consegui esse resultado. estou muito feliz e agradecido por vocês. Deus abençoe. Então, pessoal, resumindo a história. O seu maior inimigo é você mesmo. Enquanto você estiver na tua cabeça com esse mantra que você não consegue aprender, que não adianta, que você já gastou dinheiro e não vai gastar de novo, que se tiver matemática no edital você não vai fazer o concurso. Ou seja, quando você tiver esse ódio dentro de você, cara, não vai rolar. Não vai rolar. Tá? Não vai rolar. E você tem que ter calma. Por quê? Tem jeito para tudo. Só não tem jeito para a morte. Tem jeito para tudo. E eu te falo, posso afirmar para você que esse método, o método MPP, ele pode te ajudar. Como já ajudamos milhares e milhares de pessoas. E não vai embora. Por quê? Eu sei que lágrimas estão rolando, o inimigo está falando, caramba, isso é coisa de louco. Não quero mais assistir. Cara, fique até o final, porque eu tenho uma surpresa para vocês. Já imaginou uma aula ensinando a interpretar questões de matemática? Já pensou numa aula assim? Cara, isso vai rolar. Mas eu só vou falar no final da aula. Beleza? Quem ficar até o final vai ter a surpresa. É a aulinha IQM interpretando questões de matemática. Fica até o final que você vai gostar. Vamos lá, pessoal. Para finalizar, um probleminha de conjuntos. 3 conjuntos MNP. O conjunto é igual ao conjunto. Então, pessoal, vamos lá. O que eu vou fazer ali sem rodeios? Eu vou aplicar a distributiva. Eu vou aplicar a distributiva. eu vou pegar esse cara aqui e vou aplicar a distributiva dentro do parêntese. Sem enrolação. Distriboi, se não, tu se ferroia. Beleza? Distriboi, se não, tu se ferroia. como é que vai ficar a parada, pessoal? Vai ficar M interseção N união com M interseção P. Iiii, tudo lindo. Olhando lá as opções, já vou marcar o V da vitória. gabarito, letra D de idade e você viajando aí, fazendo várias loucuras. Então, pessoal, é simples, matemática é simples, mas como é que eu cheguei a esse ponto? Ah, Marcão, você é um gênio, você é inteleiro. Nada disso. Treinamento, prática. A primeira coisa é o planejamento. E depois, cara, cumprindo as etapas, matemática são etapas. Cumprindo as etapas, passo a passo, cara, veio, né, cheguei, melhor dizendo, nesse nível. Porque é muito treino, é muita questão, muito exercício, mas para você chegar no exercício, tem toda a matemática básica e toda a teoria. Então, não pule etapas. Legal? Essa foi a nossa última questão da aula, mas como eu falei, vamos, né, falar, vamos trocar uma ideia sobre a nossa aula IQM. É isso aí, pessoal. Trocando ideia com o Renato, né, eu comecei até com esse assunto, falei para ele, pô, Renato, deve acontecer com você também. Nas nossas redes sociais, por vir e mexe, nas minhas, né, também na sua, acredito, alunos, né, várias pessoas chegam reclamando que tem dificuldade, né, alunos não, né, pessoas, chegam reclamando que tem dificuldades em interpretar questões de matemática, de saber qual é o assunto, pô, essa questão aqui é de equação do primeiro grau, essa daqui é de equação do segundo grau, pô, isso aqui é um probleminha de fração, de potência. Então, pensando nisso, o que a gente fez? Dia 27, eu vou direto ao ponto, não vou ficar enrolando, dia 27 do 4, segunda-feira, já está perto, faremos uma aula, faremos a aula I, Q, M. O que que significa a aula I, Q, M? Vamos ensinar, né, em uma aula, vamos ensinar vocês interpretar questões de matemática. A gente vai logo na ferida, a gente vai acabar na segunda-feira com essa objeção que você tem, né, com dicas, né, várias orientações, a gente vai acabar com essa objeção, que te persegue aí a vida toda, né, é a aulinha I, Q, M, aprendendo, né, a gente vai ensinar, você vai aprender a interpretar questões de matemática. Marcão, como é que eu faço para participar dessa aula I, Q, M? Muito simples. Você vai fazer a sua inscrição no link que está aqui embaixo. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link dessa aula, tá? Aula I, Q, M. Beleza? Está aqui o link e você vai fazer a sua inscrição de boa, porque só vai participar do evento quem estiver inscrito, quem estiver inscrito no link. No dia 27, na parte da manhã, vamos enviar o link da aula para o seu e-mail. Então, fique atento à caixa de entrada, spam, porque isso é muito importante. Então, repetindo, para participar é muito fácil. Basta você fazer a inscrição. Na inscrição, dois passos. Você vai colocar o seu nome e o seu e-mail. Pronto. na segunda-feira, vamos estar enviando o link da aula para você. Vai ficar de fora? Acredito que não, né? Então, está aí uma aula que você não pode deixar de assistir. E, para finalizar, vamos à nossa mensagem. E, lembrando, se você gostou da aula, se essa aula foi importante para você, cara, dá o seu gostei, dá o seu joinha e deixe um comentário no final da aula, porque o YouTube vai ranqueando o nosso vídeo e, assim, podemos ajudar mais pessoas. Legal? Quanto com a sua ajuda. Vamos lá. Olha a mensagem. Deixe para trás, deixe para trás o que não te leva para frente. Então, deixa para trás esse mantra que matemática não é de Deus, que você não consegue aprender matemática. Deixe isso para trás. O passado a gente não pode mudar. vamos juntos daqui para frente. Primeiro passo, você vai se inscrever nessa aula e, segunda-feira, vamos quebrar tudo e vamos acabar com essa objeção. Legal? Então, pessoal, é isso aí. Fiquem com Deus. Um forte abraço. E matemática é o quê, pessoal? Para passar. Valeu, pessoal. Abraço. O que é isso? Obrigado. Obrigado. Obrigado.